Seguinte, deixa eu explicar pra vocês basicamente o que aconteceu agora que eu tô mais calmo um pouco. A gente tava mexendo com o computador normal e chegou uma mensagem falando que tinha alterado a senha do canal da mansão. E foi questão muito rápida, assim, de menos de, sei lá, de 20 minutos. Alteraram as senhas dos nossos canais pessoais também, do meu, do da mansão, do da Moacir e do Doug. A gente ficou sem saber o que fazer, por isso a única coisa que a gente fez foi mandar mensagem pro Diva pra ver se eles conseguiam ajudar a gente, pra Maíra e tudo mais. Que eles já tem mais contatos com o YouTube. E a gente postou no Twitter falando pra vocês e, gente, até agora a gente não conseguiu recuperar o canal ainda. Porém, a gente já tá todo mundo no processo aí de coisas que tem que fazer pro canal voltar. Pegaram a minha conta do canal do YouTube, não vi ainda esse apagado da mansão. Mas estavam fazendo live lá, negócio de bitcoins e tudo mais. Eu vi vários canais que aconteceu isso, então, gente, fica tranquilo que vai dar certo. Qualquer novidade eu vou avisando vocês. E é isso. A gente se desesperou e tal, mas a gente já tá calmo, a gente tá tentando aqui resolver as coisas, porque ficar desesperado também não vai mudar muita coisa. E é isso, gente. Juntos a gente vai conseguir. Vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Tô desesperado. Tô tremendo até agora, entendeu? Com vontade de chorar, porque o meu canal tinha gente fazendo live. No canal do Biel também tinha gente fazendo live. E agora o meu canal excluíram. Eu não sei o que eu faço. E aí foi assim. A gente recebeu um e-mail dizendo que a autenticação de dois fatores da mansão tinha sido desativada. Só que a gente não tinha feito isso. E a gente mandou no grupo. Alguém desativou a autenticação e ninguém tinha desativado. Não deu nem um minuto depois. A gente recebeu informação, o e-mail, dizendo que o telefone tinha sido alterado e o e-mail também. Então, o canal da mansão já tinha sido hackeado. Depois de dois minutos foi o meu. Depois foi o da Biel, da Doug. E a gente tá desesperado. Eles trocaram o canal antes de apagar, porque eles apagaram. Apagaram, acho que, o meu canal e o da Biel. Também fizeram live. Gente, achei o cúmulo do absurdo a pessoa pegar o seu canal e ainda fazer live. Ai, pelo amor de Deus. Sério, espero que tudo dê certo. Acho que vai dar certo. A gente já tá falando com o YouTube. Muito obrigada a todo mundo que tá ajudando. Os amigos, os seguidores. Muito obrigada. Vai dar certo. A gente vai conseguir. A gente vai sambar na cara dessa pessoa que fez isso. Desejo que tudo na vida dela dê positivo. Eu tinha o meu canal há cinco anos. Ia fazer cinco anos dia 5 de novembro. E, tipo assim, eu fiquei um tempo parado, sim. Mas agora eu tava postando certinho. Tava me encontrando nas gameplays, né? Fazendo os vídeos, jogando e tal. Não tava tendo tanta view, assim. Mas quem tava assistindo tava gostando. E eu também tava gostando de produzir. Então, alguém lá exclui, assim, do nada, mano. Tipo, eu não sei como a pessoa tem na cabeça, sabe? Tchau, tchau. Obrigado.